Fala galera, mais um vídeo aí para o canal. Dessa vez aqui é a Libertadores, né, de DLS. Tô aí com o Boca Juniors, vou enfrentar aí a equipe do Flamengo, galera. Flamengo aí que se classificou em cima do São Paulo, semifinal aí da Libertadores, galera. A outra semifinal é entre Olímpia e América de Cali. Os adversários ainda não jogaram a outra semifinal, mas enfim, vamos lá. Vamos tentar ganhar esse jogo aqui, né, e avançar aí pra final, quem sabe. Se eu não avançar pra final, eu peço pro Alisson gravar a final, né, caso ele passe lá entre Olímpia e América de Cali. Vamos tirar a bola daqui. Agora só vai ser jogão, mano, agora é só time full contra time full. Vamos lá. Opa, deu bobeira. Que isso, que bobeada, hein, mano. Que bobeada aí, Samuel. Deu uma baita bobeada aí. O Neymar não perdoa. O Neymar não perdoa. 1 a 0. O pedido. Mbappé, Neymar. Vamos fazer o segundo. Opa, opa. Ah, não consegui passar, mano. Se eu desse o corte ali, eu já ia bater pro gol. Vamos tirar a bola daí, Thiago Silva. Boa. Não, meu Deus. Perdi a bola. Boa, Van Dijk. Não, tira a bola, Van Dijk. Meu Deus. Na trave, ainda bem, mano. Quase, quase gol deles. Quase gol do Flamengo. Vamos embora partir pro contra-ataque agora. Vamos embora partir pro contra-ataque. De bala. Pogba. Ah, errei o passe. Boa. Vamos passando de bala. Vamos embora, vamos embora. Ah, bateu mal de bala. Finalizou mal aí. De canhota. Boa, bolão no Mbappé. É agora pra fazer o segundo gol. Vamos embora, Mbappé. Ah, mano. Não acredito. Não acredito, cara. Tá expulso. Pelo menos foi expulso. Tá com menos um aí. Vamos embora caprichar aqui nessa falta. Vamos embora, Neymar. Vamos embora, Neymar. Vamos embora caprichar nessa falta. Toca ali no Pogba que tá livre o Pogba. Só girar e bater. Opa! E é pênalti pro Boca... Opa, mais um expulso. Agora ele tá ferrado. Dois a menos aí. E agora ele se lascou, mano. Caramba, conseguiu duas expulsões em um minuto. Aí é um recorde. Vai pro Guinness Book, mano. Vamos lá. Vamos fazer esse gol aqui. 1x0 aí o jogo. A gente tem a chance de fazer o segundo gol. 50x50 ali a posse de bola. Vamos lá. Vamos finalizar aqui. Vou bater no meio, mano. Vou bater no meio. Boa! 2x0. A gente tá bem confortável aí no placar. 2x0 fora de casa. Ele tá com 2x0. Vai terminar aí o primeiro tempo. E o nosso time é time de segundo tempo, hein? É time de segundo tempo. Segundo tempo eu coloco ali o Albameyang, né? Pra correr na velocidade. Põe também o som. Pra ter mais controle de bola sobre o meio campo. Eita, deu ruim. Deu ruim, mano. Bobeou a zaga! Ah, mano. Bobeou e feio a zaga. Levamos um gol aí do Cristiano Ronaldo de bobeira, mano. Fim do primeiro tempo. Poderia tá mais confortável no placar, né, mano? Mas acabou que a zaga bobeou e bobeou feio ali. E... Corre, Neymar. Corre, Neymar. Vai de bala. Ah, não chegou a tempo. Recua agora. Recua. Boa. Ih, chegou a tempo. Boa! 3x1 aí. Mbappé. Correu um quilômetro aí pra alcançar essa bola, hein? É o cara mais rápido do jogo. Não tem como. Tava atrás do zagueiro e chegou na frente. Ampliando aí o placar. 3x1. Jogão. Jogão, hein? Eita, bolão na frente ali. Boa. Tava impedido. Impedimento aí. Galera... A galera me pergunta por que que eu coloco o mané ali na lateral, galera. É porque o lateral, pelo menos o lateral esquerdo, né, ele avança pra área. E aí eu coloco o mané pra ele poder finalizar na hora que ele for avançar na área. Às vezes o lateral dá uma de centroavante. É algum dos bugs do jogo, né? O lateral tinha que ficar ali na... Na linha lateral. Boa, chutou pra fora. Defendeu o goleiro. Boa defesa do goleiro. Tinha que fazer a linha de fundo o lateral, né? O lateral aqui no jogo não faz a linha de fundo. Pelo contrário, ele corta pro meio e vai pra área. Vamos lá, vamos tirar esse escanteio. Não podemos tomar gol. Não podemos tomar gol agora. 3x1 já tá bom demais pra levar pro segundo jogo. Segundo jogo dentro de casa. Boa, goleiro. Salvou, mano. Mais um escanteio. Tem que tirar... Tem que evitar esses escanteios, mano. Senão, uma hora ele vai acabar fazendo gol. Ah, salvou, mano. Milagre do De Gea. Vamos tirar, vamos tirar. Vamos embora, Van Dijk. Ai, boa, De Gea. Achei que era gol agora, mano. Mais um pouquinho ele conseguia. Vamos tirar essa bola. A gente não tá conseguindo sair do campo de defesa aqui. Só roubar a bola aqui no contra-ataque, gente, é fatal. Vambora, Neymar. Boa, Mbappé. Boa, Son. De Bruyne. Neymar. Ah, não consegui tocar pro Mbappé, mano. O Mbappé ia chegar cara a cara com o goleiro. Boa. Boa, De Bruyne. Ah, não vai chegar tempo. E terminou aí o jogo. 3x1. Uma boa vitória. Uma excelente vitória aí no primeiro jogo. E vamos depois ver aí quanto que vai ser o jogo entre América de Cali e Olímpia. Bom, então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que tem o segundo jogo mais tarde. Amanhã vou postar amanhã o segundo jogo. Então, valeu, fui e até mais. Tchau. 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 Tchau.